Hoje para o Casme TV eu vou falar para vocês quem pode se casar. A palavra casamento, ela não é de propriedade da lei civil ou de uma instituição religiosa, seja ela qual for. A gente usa a palavra casamento para tudo, inclusive para o bem casado, que é o docinho que a gente serve, não é? Então quem pode se casar são as pessoas. Se é um homem com uma mulher, que maravilhoso. Se é uma mulher com uma mulher, que maravilhoso. Se é um homem com um homem, que maravilhoso. Se essas pessoas que estão celebrando o amor, elas querem cultivar e falar da fé, elas vão falar com os celebrantes sobre isso. Se elas preferem falar de outros temas, como amor, família, história do casal, elas também vão falar com os celebrantes sobre isso. O importante é que todas as pessoas tenham o direito de se reunir com seus amigos e seus familiares para celebrar a coisa mais linda do mundo, o amor. Essa foi a minha dica para o Casime TV de hoje. Olá, eu sou Beatriz Maris, diretora de marketing do Casime. Gostou desse vídeo? Tem alguma sugestão? Deixe seu comentário e inscreva-se no nosso canal.